Abertura 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 Ele me levantará Ele me levantará Ele me levantará Assim é o Senhor Ele me levantará Ele me levantará Ele me levantará Assim é o Senhor Ele me levantará Ele me levantará Ele me levantará Ele me levantará Assim é o Senhor Ele me levantará 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 Ele con seu mano me sostendrá Assim é o Senhor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Assim é o Senhor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Assim é o Senhor Diga, Senhor, tu me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, em sua mão me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, em sua mão me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, em sua mão me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, Tu me levantas, oh silencio O meu amor me sustentará Assim é o Senhor Senhor, é meu Deus agora entrar no lugar santíssimo de Tu presença e adorá-te Em nome de Jesus Em nome de Jesus Me acerco a mente Tu presença, Senhor Em nome de Jesus Ofrecerte mi ofrenda, oh Senhor É alabanza, adoración O que te ofrezco, oh Senhor É alabanza, adoración O que te ofrezco, oh Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Me acerco a mente Tu presença, oh Senhor Em nome de Jesus O que te ofrezco, oh Senhor É alabanza, adoración O que te ofrezco, oh Senhor Em nome de Jesus É alabanza, adoración O que te ofrezco, oh Senhor O que te ofrezco, oh Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Me acerco a mente Tu presença, oh Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus O que te ofrezco, oh Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E alabanza, adoración Oh Senhor, o que te ofrezco, oh Senhor, em nome maravilhoso de Jesus E uma vez mais, em nome maravilhoso de Jesus Em nome maravilhoso de Jesus Em nome maravilhoso, em nome maravilhoso de Jesus Aleluia, dame gloria ao Senhor e a alabanza Dame palmas ao Senhor, ele é digno de ser exaltado É o nosso Rei e o nosso Deus Ante o rei conosco, o nosso Senhor O Senhor é o meu Rei e o todo O Senhor é o meu Rei e o todo O Senhor é o meu luz, meu Rei É o que me faz vibrar de Deus O que guia meus passos, o que extiende seus braços O que guia meus passos, o que extiende seus braços O que estende seus braços O que me faz vibrar de Deus O que guia meus passos, o que guia meus passos O que guia meus passos, o que tem Mil понимаю O Creador dos Cielos 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 Aleluya Digno de alabanza Digno, Digno, Digno Digno eres Señor Tú eres mi Rey, Tú eres mi Todo Digno, 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 Digno de alabanza Aleluya Digno, Digno, Digno eres Señor Digno, 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 Digno Obrigado. 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 Ele é, ele é, ele é, ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Ele é, ele é, ele é, ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu roca. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Ele é, ele é, ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Ele é, ele é, ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Ele é, ele é, ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Ele é, ele é, ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Gózate delante del mundo. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. Gózate delante del Señor porque ele é tu rei. E ele é, ele é tu rei. A CIDADE NO BRASIL 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 MI DIOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ALLELUYA A CIDADE NO BRASIL 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 VOLVO EN CUERCIER LOS GRADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DE SHILPA A CIDADE NO BRASIL ES EL PASIL ES EL CAMPBIO ES EL TADO ES EL CAVALL offensive E o povo se regocitava Porque David andava conforme o coração de Jehová Porque David andava conforme o coração de Jehová Saúl matou a mil e a vida a seus diez mil E o povo se regocitava Saúl matou a mil e a vida a seus diez mil E o povo se regocitava Porque David andava conforme o coração de Jehová Porque David andava conforme o coração de Jehová Aleluya, canta con gozo David, David danzaba en la presencia del Señor E o povo se regocitava David, David danzaba en la presencia del Señor E o povo se regocitava Porque David andava conforme o coração de Jehová Porque David andava conforme o coração de Jehová David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocitava Y el pueblo se regocitava David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocitava Porque David andava conforme o coração de Jehová 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 Aleluya, cantada Jehová, cantico nuevo Aleluya, cantada Jehová, toda la tierra Aleluya, cantada Jehová Bendecí su nombre Anuncia siempre Conamis Bud leisten ¿Por qué grande mesela vardır ikiDe low? A doble Espero Mate Tal Aleluya, cantada Jehová Ve Salva Per Because Bus 즘 AKE 형 , itness São 等 szan riz les Cantada a Jehová, cantico nuevo Cantada a Jehová, toda a terra Cantada a Jehová, bendecir seu nome Anuncia sempre, sua salvação Cantada a Jehová, bendecir seu nome Alemanza Uma grande festa do seu nome Azes alta, Shehová, atrapalz pear Cantada a Jehová, bendecir seu nome Alemanza Uma grande festa do seu nome Diz sumprimento Que suprema, que suprema alabanza, Senhor Aleluia, dale la gloria a Él Sólo todo é digno, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, Senhor, eres tú de recibir toda la gloria y la honra Que fuiste inmoblado y con tu sangre nos ha salvado Aleluia, eres tú de abrir Lo sé yo, Señor Eres tú de abrir Lo sé yo, Señor Porque fuiste inmoblado Con tu poder me has levantado Porque fuiste inmoblado Y tu sangre me ha salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor, Señor Eres digno De abrir Los sellos Señor Eres digno De abrir De abrir Los sellos Señor Díselo a Él Porque fuiste inmoblado Con tu poder Con tu poder me has levantado Porque fuiste inmoblado Porque fuiste inmoblado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más Dile eres digno, Señor Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno De abrir De abrir De abrir Los sellos Señor Porque fuiste inmoblado Con tu poder me has levantado Porque fuiste inmoblado Y tu sangre Y tu sangre Me ha salvado Gloria a Dios 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 Díselo a Él Gloria a Dios Dile palmas al Señor Y alábale Gloria a Dios Aleluya, Señor Eres digno para siempre Eres digno para siempre Porque fuiste inmoblado Porque fuiste inmoblado Y la acer 침 de alabo La acerốc Amém. 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 Junto a tu luz, hazme brillar, Señor, un poco más. Sí, Señor, hazme brillar. Há de me brilhar, Senhor Como as estrelas Há de me brilhar, Senhor Tu a Tu luz Há de me brilhar, Senhor Cada dia um pouco mais E refletir em mim Tu santidade Há de me brilhar, Senhor Junto a Tu luz Há de me brilhar, Senhor Un pouco mais Há de me brilhar, Senhor Há de me brilhar, Senhor Há de me brilhar, Senhor Oh Padre Por permitirnos brillar delante de Tu presencia A través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da Espíritu Santo Con Tu inspiración Será gloriosa esta alabanza Será gloriosa esta alabanza En los corazones de aquellos Que anhelan adorar Que anhelan adorar al Padre En espíritu Y en verdad Oh sí, Senhor Oh sí, Senhor Al soberano Y único Dios Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén